No Alô CETESB de hoje, vamos conversar sobre as agências ambientais da CETESB. Nós temos 46 agências distribuídas estrategicamente pelo Estado de São Paulo. As agências ambientais da CETESB são unidades descentralizadas, vinculadas à Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental, e compete às agências promover o licenciamento ambiental como um procedimento administrativo no qual se analisa a localização, a instalação, a ampliação, a modificação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizem os recursos ambientais e que possam ser efetiva ou potencialmente atividades poluidoras ou, de qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Isso com base nas disposições legais e regulamentares e também com base em normas técnicas aplicáveis ao caso concreto. Mas, além da expedição de licenças, as fases da licença prévia de instalação e de operação, que estabelecem condições, restrições, medidas de controle ambiental que devem ser observadas, também compete às agências ambientais a análise e expedição de autorizações de supressão de vegetação nativa, de intervenção em áreas de preservação permanente, de alvarás, por exemplo, para intervenções em áreas de proteção e recuperação de mananciais. Essas agências também são responsáveis pela fiscalização dos empreendimentos e das atividades causadoras de poluição, de impacto ou de degradação ambiental. E, quando necessário, as agências também aplicam sanções legais. Os municípios e as áreas de abrangência, sob a responsabilidade de cada uma das agências, devem ser acessados no site da CETESB, no cetesb.sp.gov.br, onde vocês podem consultar a agência devida por região. Como vocês podem perceber, as agências têm um importante papel nas regiões onde elas estão instaladas. Lembrando que, desde o início da pandemia, o atendimento presencial foi suspenso na CETESB, mas a CETESB foi declarada como uma atividade que presta serviços essenciais à população. E, portanto, continuamos trabalhando, em alguns casos, mesmo que no teletrabalho. Hoje, para falar desse tema, eu recebo três convidados. O Antônio Falco Júnior, Jordão Domingues Pagani, que é gerente da Agência Ambiental de Rio Preto, e Luiz Carlos Rodrigues, gerente da Agência Ambiental do Tato a Pé. Estamos de volta com a Locetesb Agências Ambientais. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o Antônio Falco Júnior. É um prazer recebê-lo aqui, Falco. O Falco é engenheiro civil, formado pela Unesp de Bauru, é especialista em gestão e licenciamento ambiental, também pela Unirpe de São José do Rio Preto, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, nas áreas de desenvolvimento de competências gerenciais, e trabalha na CETESB há cerca de 34 anos. Falco tem um histórico muito grande de CETESB, é muito bom receber você, em especial trabalhar com você, Falco. E o nosso programa de hoje tem esse foco de falar das agências ambientais. E nós tivemos, no ano passado, um pedido do Conselho de Administração da CETESB, e com base nesse pedido foi criada a chamada Célula de Inteligência do Licenciamento Ambiental. Com um foco muito claro, né? Trazer melhorias que poderiam ser implantadas no licenciamento. E eu vou começar justamente com essa questão, Falco perguntando um pouco, né? Que melhorias são essas? O que foi trabalhado na famosa, porque agora eu posso dizer isso, né? Célula de Inteligência no Licenciamento. Bom, obrigado pelo convite, doutora Patrícia. Dizer que a Célula de Inteligência é composta pelo doutor Arunto, pelo Queiroz, pelo Marcelo Dutta, da TI, pelo Marcelo Ogawa, por mim e por todos os técnicos que participam do licenciamento ambiental. Que chegam a nós inúmeras sugestões espontâneas vindo de todos esses técnicos. A Célula de Inteligência foi criada com o objetivo de otimizar os licenciamentos. Então a gente deu algumas sugestões, vamos buscar algumas sugestões para que pudesse melhorar exatamente a análise dos processos de licenciamento. E isso foi bem claro pelos resultados que nós obtivemos no final do ano de 2019. Lógico, também no início de 2020, porém, com a questão da pandemia, a gente teve uma pequena queda em relação às emissões. Mas estamos com números significativos de emissão com a previsão estipulada de 53 mil análises de licenças. Para o ano de 2020, né? Então no ano de 2019 nós chegamos a 60 mil análises e agora em 2020, mesmo com a pandemia, a nossa previsão é de 53 mil. O que significa que as atividades econômicas continuaram acontecendo no nosso estado e a CETESB é sempre esse termômetro de como funciona a atividade econômica em termos práticos, se ela está ou não acontecendo. Bom, Falco, nós também criamos no início da gestão um programa chamado CETESB para todos, né? Então a ideia de envolver todos os empregados da companhia num trabalho de construção de um projeto, né? Trazer um modelo e elevar a nossa CETESB, a companhia ambiental, a patamares de gestão com eficiência em todas as áreas. E entre os programas que estão ali no CETESB para todos, nós temos o chamado CETESB de portas abertas, que trabalha com vários eixos temáticos, né? As câmaras ambientais, a questão da comunicação, a questão da capacitação. E aí eu pergunto para você, né? Quais são os principais benefícios que o programa CETESB de portas abertas apresentou? Eu vou fazer uma pausa porque o Falco foi aí um grande porta-voz, né? Do CETESB de portas abertas, recebendo muitos empreendedores. Então, eu acho que é uma pessoa que pode falar claramente dos benefícios desse programa. Doutor Patrícia, eu particularmente, eu adoro o CETESB de portas abertas. Por quê? Primeiro, é uma forma da agência se aproximar dos empreendimentos. E acho que todo técnico da CETESB quer tratar com uma educação, com um bom aspecto de observância e querendo fazer uma boa orientação técnica para os empreendimentos, isso vai nos trazer uma melhor qualidade na documentação apresentada e, consequentemente, trazer benefícios na nossa análise, diminuindo o tempo de manifestação. Eu acho que foi um grande ganho para nós, né? Hoje, quando nós falamos de um prazo médio para a emissão de licenças de operação, as formuladas, os pedidos formulados em 2020, né? Que está em torno de 45 dias, esse grande ganho também vem dessa ideia de que nós temos que atender o empreendedor, né? Nós temos que conversar com aquele interessado que busca um procedimento de licenciamento, esclarecer as dúvidas, né? Deixar tudo muito claro, porque fica muito mais simples para esse licenciamento ser um licenciamento rápido, eficiente, né? Dentro daquele padrão que nós queremos de fato, né? Exatamente. Eu acho que nós temos a informação técnica e, consequentemente, a gente tem condições de fornecer essas informações e procedimentos, né? Porque a questão, falta de orientação, de procedimento, atrasa as nossas solicitações de documentações. Se a gente fizer uma boa orientação, logicamente a gente vai emitir menos comunique-se para as empresas. É, eu acho que o comunique-se é aquele pesadelo, assim, do empreendedor, né? Perfeitamente. Quando ele recebe o comunique-se, ele já entra um pouco em pânico, mas, na verdade, a nossa ideia com um programa como esse é reduzir o número, né, de comunicações. Porque o comunique-se, o que que é? Nada mais do que uma comunicação com o empreendedor, né? Pedindo uma complementação de documentos, pedindo elementos que sejam necessários para o licenciamento. E é claro, né, que com um esclarecimento prévio, com uma conversa prévia, nós conseguimos reduzir bastante a necessidade, né, desses comunicados por escrito. Tem uma coisa interessante nisso, que é assim, quando você fala diretamente com a pessoa, fica mais fácil esclarecer as dúvidas, né? Quando nós colocamos isso no papel, depende de uma interpretação daquele texto. Então, às vezes, torna mais difícil. Você concorda? Posso dar um exemplo significativo? Eu acho assim, doutora Patrícia, o ideal no processo, na análise do processo de licença, é que a gente não tenha nenhum comunique. É, perfeito. E se não tiver nenhum comunique, mostra que o empreendedor e o seu consultor apresentou uma documentação perfeita para a análise da CETESB. Esse é o nosso ideal, esse é o nosso sonho, né? Perfeito. Acho que é bom colocar isso, porque as pessoas, às vezes, acham que a CETESB quer colocar os comuniques. E, na verdade, nós não queremos, né? Nós queremos reduzir ao máximo. Talvez essa tenha que ser uma meta nossa. Quantos licenciamentos sem precisar de comuniques? Mas eu queria fazer uma outra questão, porque o Falco tem uma experiência muito grande de agência. Eu preciso contar para vocês que eu conheci o Falco quando estava à frente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E ele dirigia a Agência Ambiental de São José do Rio Preto, que, à época, era a melhor agência, a mais eficiente do Estado. Então, ele tem uma experiência muito grande na questão de gestão. E quando nós falamos em agências, a CETESB tem 46 agências, um ponto fundamental é a gestão. É como trabalhar dentro de uma agência para atingir os resultados de eficiência. E aí, nada melhor do que ouvir de você, com toda essa experiência de mais de 30 anos de CETESB, que pontos são relevantes para que nós tenhamos uma boa gestão na agência? Ótima pergunta. Eu adoro esse tipo de pergunta, porque realmente a questão, o segredo é a gestão. É gestão de demandas e gestão de qualidades. A gestão de demandas é perceber quais são as principais demandas que a gente tem na agência. E eu sei todas que os gerentes vão falar. São demandas do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Delegacia de Polícia. Enfim, se a gente levantar essas principais demandas, a gente fazer interface com esses órgãos, para a gente solucionar mais rapidamente essas situações. Esse é um caso típico. Acho que você podia contar o exemplo que nós fizemos o trabalho com o Comaer, na questão da segurança aeroportuária. Isso é válido para quem está assistindo. Então, esse trabalho da Comaer foi o que acontece? Foi exatamente uma gestão de uma interface da presidência da CETESB, de todas as diretorias, junto com o Comaer, exatamente para a gente fazer uma documentação que a gente precisava de manifestação do Comaer. E a gente conseguiu dessa forma, o trabalho da senhora, a senhora foi no Dia Mundial do Meio Ambiente, em São Carlos, exatamente encontrar com o Brigadeiro, exatamente para agilizar essa documentação, para que facilitasse a nossa dinâmica de licenciamento. É interessante colocar que nós tínhamos, na época desse trabalho, 800 empreendimentos dependendo dessas manifestações, sendo que o Comaer se manifesta não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, com pouquíssimos técnicos. Então, isso acabava atrasando muito o nosso licenciamento. Realmente foi um trabalho bastante exitoso. E essa é uma questão de gestão de demandas, na verdade, porque a gente tinha um número significativo de processos dependendo da manifestação do Comaer. A outra questão que eu chamo de demandas de qualidades, é aproveitar as qualidades dos técnicos, por exemplo. Qual é a potencialidade do técnico? Então, a gente dirigir o processo de acordo com a formação do técnico. Isso dá um rendimento significativo, potencializa a qualidade do técnico e também dá agilidade na análise. Outro aspecto que eu acho interessante, distribuir os processos, doutora Patrícia, por região. O técnico que faz aquela região, todos os processos daquela região, vai na mão de determinado técnico que cuida da região. Isso também agiliza nossos recursos humanos. Então, a gente sobra tempo, aliás, nunca sobra tempo, mas agiliza essa questão de a gente poder diminuir o tempo de análise. Porque a gente está fazendo o mesmo percurso. Então, todos os processos do mesmo percurso nos dão agilidade de produzir mais historias no mesmo dia. Sem dúvida. Na verdade, o gerente de uma agência, ele tem esse papel de ser um verdadeiro gestor, um administrador. Como na questão da administração de uma empresa, que é olhar os talentos, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós dizemos muito isso, que quando você tem uma pessoa certa, mas talvez no lugar errado, o resultado acaba sendo perdido. Posso dar um exemplo? Claro, lógico. O pessoal de São José do Rio Preto vai lembrar. Nós tínhamos um técnico, Paulo José, que hoje está em Franca, que ele tem uma experiência muito grande de operar estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto, porque ele foi funcionado a saberse. Então, São José do Rio Preto, com 43 municípios à época, tinha 43 estações de tratamento de esgoto. Então, nós recomendamos todas as estações de tratamento de esgoto com o Paulo José. Consequentemente, o rendimento nosso nas estações deu um ganho significativo no nosso licenciamento e também operacional, ensinando o pessoal a operar e trabalhar com as melhores condições. Muito bom, Falco. Eu queria agradecer, na verdade, pela sua participação no nosso Alô CETESB, dizer da importância do trabalho da agência. A CETESB, o coração da CETESB, está ligado a esse trabalho que é feito pelas agências. E eu aproveito para agradecer a você e, em seu nome, agradecer a todos os nossos técnicos e a todas as nossas agências, que, de fato, fazem um trabalho primoroso, buscam essa questão da gestão. E é por isso também que nós estamos avançando nos nossos números, na nossa eficiência, no nosso trabalho à frente da CETESB. Muito obrigada, Falco, não só pelo trabalho que sempre desempenhou nas agências, mas hoje também, junto à presidência da CETESB, tem sido fundamental para o nosso sucesso. Eu que agradeço, doutora Patrícia. E a gente não conseguiria fazer o nosso trabalho sem o apoio do gabinete, sem o apoio dos diretores, sem o apoio dos gêneros de departamento, as áreas de apoio, e, principalmente, das agências ambientais. Muito obrigado. Muito obrigada, Falco. Bem, agora eu recebo o Luiz Carlos Rodrigues, que é engenheiro industrial mecânico com especialização em engenharia ambiental, em gestão de projetos, gestão de pessoas, né? E, atualmente, o Luiz é gerente da agência ambiental do Tatuapé. Inclusive, nós inauguramos, né, recentemente, a nova agência do Tatuapé, e é muito bom recebê-lo, Luiz Carlos, conhecer um pouco da sua experiência, né? É você que esteve, né, atuando em diversas áreas da CETESB, em diversas agências diferentes. É muito bom recebê-lo nesse dia. E a agência do Tatuapé, né, ela atende vários bairros da região, a Zona Leste, Arujá também, Itacoaque, Setuba. E nós estamos fazendo no programa de hoje essa comparação entre uma agência do interior e uma agência da região metropolitana, né? Então, é interessante saber quais são as principais características dessa agência do Tatuapé, né? Quais são as principais demandas, as tipologias dos empreendimentos, até para compararmos com o bloco anterior, no qual nós falamos muito da agroindústria e de como as coisas funcionam no interior de São Paulo. Muito bom. É, realmente, a nossa agência, ela tem uma extensão territorial muito grande e ela envolve toda a Zona Leste de São Paulo e os municípios de Itacoaque, Setuba e Arujá, recentemente agregado à nossa área de jurisdição. A população... É, isso que é falar, para comentar a população, para as pessoas terem ideia. Pois não. A população, ela é expressiva. Temos cerca de 4 milhões e meio de pessoas, segundo o censo, em 2019 e já caminhando para 5 milhões de pessoas numa região muito adensada, com uma composição industrial e também populacional muito grande e com isso a gente tem alguns problemas, sim, de relacionamento da comunidade e empresa. fazemos uma grande intermediação nessa questão para poder conciliar esses fatores. A questão industrial, a questão da população. é, realmente, é, realmente, na Zona Leste nós temos, né, essa atividade industrial forte e como nós dizemos, né, a, vamos dizer, a industrialização, em certo sentido, veio primeiro e depois se formaram aqueles bairros no entorno, mas o fato é que as pessoas residem proximamente a essas atividades econômicas e em termos práticos, né, isso acaba tendo uma certa, vamos dizer assim, interface, enfim, né, na atuação da empresa, da indústria em relação à vizinhança, né. Sem dúvida. O rol de empreendimentos é numericamente gigantesco. Nós temos muitas empresas, como vimos na própria instalação da CETESB, os arquivos, a quantidade de processos que temos e normalmente são empresas de porte médio, empresas de porte pequeno e que muitas vezes estão próximas a áreas residenciais. Temos também um grande parque industrial de empresas antigas, principalmente na região da Moca e do Tatuapé e algumas empresas, elas se destacam. São empresas grandes da década de 30, 40 ou 50 que ainda permanecem operando e conciliando os fatores ambientais para minimizar impactos à vizinhança. Eu imagino que também deva ter ocorrido bastante a incidência de áreas contaminadas, né. Tem isso na região ou não? Sim, temos muitos postos de gasolina. Temos 650 postos de gasolina e também temos um número bem grande de áreas industriais que estão sendo remediadas, estão retornando à URB de uma forma habitacional. Então, essas áreas passam por processo de remediação, passam por um processo de monitoramento para encerramento do caso, depois a utilização dessas áreas e compõem, então, o rol de áreas já descontaminadas e recuperadas ambientalmente para o uso habitacional. Esse boom habitacional aconteceu recentemente, principalmente na região do Tatuapé e Moca. Então, a cada esquina, a cada duas quadras, você vê um prédio novo surgindo e prédio onde era anteriormente uma empresa. Então, todo esse trabalho é um trabalho muito dispendioso em termos de tempo, em termos de aplicação de horas homem para que tenhamos essa recuperação. Além do que, temos também na região o maior aterro, praticamente, da região metropolitana, que é o aterro da EcoURBIS, o Centro de Tratamento de Resíduos Leste, que recebe 7 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares por dia, às vezes chegando até 7 mil e 500 toneladas por dia, e que provém de toda a Zona Leste, assim como de parte da Zona Sul. A nossa clientela original, em termos de Zona Leste, seria cerca de 4 milhões e meio de pessoas, chegando a 5 milhões. Com essa contribuição da Zona Sul de São Paulo, a cobertura do trabalho de aterramento dos resíduos envolve 6 milhões e meio de pessoas. Então, é uma quantidade significativa. E é um aterro muito bem construído e operado dentro dos conceitos modernos de tecnologia de proteção de solo, de proteção das APPs, que existe um corpo d'água no interior da propriedade. E com isso, essa operação, ela é conduzida diariamente em uma área restrita, mas o aterro é gigantesco. E todo o aterro, ele é preparado em células, no sentido de que você tenha a captação de todos os gases, e esses gases gerados, que na verdade se constituem, a maior parte, em metano, eles são recuperados, passam por uma central de purificação, e gera energia elétrica nas máquinas apropriadas para isso e conectado à rede da Enel, dando um reforço de rede nos horários de pico com esse gás metano do aterro. É exatamente essa ideia, né, de nós avançarmos na geração de energia a partir dos resíduos sólidos. Mas, em comparação com o que nós vimos na agência de Rio Preto, há uma diferença muito grande, né, do escopo de atividade que nós temos na região metropolitana versus o que nós temos no interior de São Paulo. Isso exige também linhas de conhecimento profissionais diferentes, e aí eu aproveitaria para trazer um pouco para a recente inauguração da agência do Tatuapé, né, e essa agência que agora está no Parque Estadual do Belenzinho, e essas novas instalações, que tipo de benefícios nós tivemos com a nova agência lá, né, e como isso vai ajudar e otimizar também o trabalho, né, de vocês na agência. Certamente, isso traz um grande avanço na questão regional, porque dá uma adequação física à agência, porque anteriormente ocupávamos dois sobrados meio antigos e que tínhamos muita dificuldade em manutenção, além da alta despesa de valores de locação, o que foi eliminado com esta mudança. E com isso, as equipes agora, com a modernidade dos equipamentos que foram substituídos, inclusive, traz, assim, uma ação muito mais próxima e muito mais rápida em termos de processos, principalmente no e-ambiente, através do portal de licenciamento ambiental, e com isso a produtividade, a gente sente que, embora num ano atípico de pandemia, a perda não foi tão grande quanto poderia ter sido. Sim, é verdade. Licenciamos, no passado, em 2019, 1.600 empreendimentos no total, e este ano de pandemia, chegamos a 1.300 empreendimentos com licenciamento, com pareceres, e isso per capita aumenta a efetividade dos técnicos, porque na média de técnicos, tivemos apenas, mês a mês, fazendo uma média geral do ano, cinco técnicos por mês, trabalhando em todas essas questões. É, nós vemos esse dado bem importante, porque, como todos sabemos, inclusive no programa de hoje, nós estamos sem máscara, mas ainda no período da pandemia, então estamos respeitando o distanciamento social, o distanciamento de segurança, e o fato é que muitos dos nossos técnicos acabaram ficando em teletrabalho, em função da idade ou de comorbidades, e, portanto, esse resultado é bastante expressivo dos 1.300 no ano de 2020, mas, mais do que isso, também eu reforço, é expressivo no sentido da pujância da atividade econômica no estado de São Paulo, se nós formos comparar isso com o Brasil, que teve uma redução muito mais drástica do ponto de vista econômico. É notório, inclusive estamos trabalhando agora num projeto bem específico, que diz respeito ao aterro da EcoUrbis, que é justamente a produção do gás metano engarrafado, ele vai passar por um processo de purificação, compressão e distribuição, e vai compor mais um produto na área comercial de consumo, além da geração da energia elétrica. Então, é um projeto grande, que se chama metanização, e está sendo desenvolvido já com várias reuniões com o empreendedor, e isso também é um ganho significativo do ponto de vista ambiental, em termos da recuperação energética que o aterro proporciona. Sim, é interessante, e mostra como as nossas agências precisam ser dinâmicas, porque, na verdade, a cada dia surgem novas tecnologias, novas possibilidades, e o fato é que o profissional que está ali, ele vai atender aquilo que surge para ser licenciado, então, eu diria que numa região como a de vocês, não sei, pelo menos a minha percepção, vocês estão sempre aprendendo, sempre surgindo coisas novas, em termos de licenciamento, imagino eu. Sim, a tecnologia, ela está sempre presente, o avanço tecnológico, ele é notório, os grandes empreendimentos que ainda temos na Zona Leste, dão mostra disso, nós temos uma das maiores indústrias vidreiras no fornecimento de jogos de mesa e garrafaria, que é a Oa em Silinóis, temos outras empresas de porte, como a própria Lorenzetti, e são todas empresas que têm um número grande de funcionários, continuam com uma produção, como é exemplo da Lorenzetti, ela vem crescendo, mesmo nesse ano, locou outro galpão e está fazendo ampliação de produção de alguns itens importantes para o mercado e a gente percebe que a economia, em termos da região leste, reflete um ano de muito trabalho da equipe, que é uma equipe limitada, nós temos apenas 13 técnicos para fazer todo o trabalho, desses 13 técnicos, oito estão em teletrabalho, estão em home office, mas a gente continua trabalhando muito para que faça frente a todos esses desafios que nós vivenciamos na região leste. Está certo, Luiz Carlos, eu queria agradecer a sua presença no Alocetesme, estar conosco nesse dia, e pedir para você fechar com você que é o gerente há tantos anos, e nós fizemos comparativo interior região metropolitana, mas também com um gerente jovem e um gerente que tem muita experiência na CETESB, que é o seu caso. Então, eu pediria para você, assim, encerrar, dando uma mensagem do que você vê dentro dessa linha da gestão de uma agência, o que pode contribuir para os resultados positivos da agência. Eu acho que essa é uma contribuição boa, não só para quem assiste, e é internauta e está procurando licenciar, mas também para nós internamente na CETESB. Sim, sim. De fato, os desafios são grandes. Nós vivenciamos um momento delicado, mas esse desafio, ele nos leva a refletir sobre essa nossa realidade vivenciada, principalmente agora em 2020, e verificar que aquela equipe que nós tínhamos há 20, 30 anos, ela permanece até hoje e sentimos a necessidade de que tenhamos uma evolução em termos de substituição das pessoas ao longo do tempo para que não percamos todo aquele espírito de luta, aquele espírito CETESBiano real, passando esse conhecimento à frente, porque algumas pessoas já estão na faixa de 76 anos e são exemplos de trabalho. eles são muito operantes. Então, teremos vários desafios, desafios tecnológicos, novas ferramentas, novos programas, a questão de gestão de resíduos que é muito importante para a região, também a questão de outros detalhes em termos de empreendimentos habitacionais, porque todos esses empreendimentos passam por nossa aprovação. E hoje, nós temos duas pessoas treinadas para isso e desejamos treinar mais pessoas para que esse desafio que temos como missão do futuro mantenha a CETESB com a respeitabilidade que ela adquiriu ao longo de todo o tempo e que haja uma continuidade dos trabalhos. Eu mesmo, enquanto gerente, também tenho a impressão nítida e clara de que o meu período produtivo se aproxima e já estou preparando a minha substituição, a minha sucessão com uma pessoa dentro da agência e com isso dar continuidade que eu acho que é fundamental para manter toda essa conquista que a CETESB teve ao longo dos anos e todo esse conceito que foi construído regionalmente por nós, por todos os funcionários e que estão felizes por ter uma nova instalação e agora com um novo ânimo. Sem dúvida. Bem, eu gostaria de agradecer pela sua participação no Alô CETESB, mas em especial pelo trabalho que você desempenha à frente dessa agência. Agradecer também aos demais que fazem parte da agência, que compõem a agência e acho que você trouxe aqui um recado muito importante para nós, que é pensar nessas novas gerações de CETESBianos, como nós vamos dar continuidade à CETESB para que ela continue sendo essa companhia de excelência e sem dúvida a preparação das novas gerações é fundamental e em especial que possamos ter novos concursos também, ingressos, mas aproveitando a experiência dos nossos técnicos atuais e passando isso para as novas gerações. Perfeito. Muito obrigada. Eu quem agradeço imensamente a possibilidade de estar presente e dar o meu depoimento que é um depoimento já de muitos anos de aplicação e trabalho e que a gente quer ver multiplicado nos jovens, nos novos talentos, nas pessoas que vêm da nova geração para perpetuar justamente essa imagem que a gente tanto se orgulha de ter da CETESB. Sem dúvida. Obrigada. Estamos de volta com Alô CETESB Agências Ambientais. Nosso objetivo hoje é que você que nos assiste fique por dentro de como funciona uma agência ambiental da CETESB e quais os serviços que as nossas agências prestam ao cidadão. Para falar desse assunto eu convidei hoje o Jordão, Jordão Domingues, que é engenheiro ambiental, é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Sistema de Gestão também integrados, SGI, trabalha com os temas de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança no trabalho e responsabilidade social. E atualmente ele é gerente da Agência Ambiental de Rio Preto, uma agência distante de São Paulo, mas uma agência muito importante para nós, tem um trabalho bastante extenso. Jordão, bem-vindo ao Alô CETESB de hoje e nós queremos fazer esse comparativo entre uma agência do interior e uma agência da região metropolitana de São Paulo. Então, acho que a primeira questão seria saber qual o perfil desses empreendimentos em São José do Rio Preto e não é só lá, porque são vários municípios, então é bom você colocar isso também. Como funciona esse trabalho lá na Agência de Rio Preto? Tá ótimo. Obrigado, doutora Patrícia. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Jordão, sou da Agência de São José do Rio Preto e as principais características que a gente tem na Agência Ambiental de São José do Rio Preto, os empreendimentos que a gente tem um enfoque maior com relação ao licenciamento ambiental estão relacionados à agroindústria. A agroindústria envolve diversos setores, inclusive o setor sucro energético, que são as usinas de açúcar e álcool. A gente também tem o setor alimentício que envolve frigoríficos. Esses frigoríficos envolvem tanto o abate de aves, de bovinos, de peixes também. E essa cadeia toda acaba envolvendo a sistemática de produção desses animais para o abate. Então a gente envolve a agricultura, a avicultura, bovinocultura. Também temos indústrias do setor de produção de látex, que tem bastante ali na região do São José do Rio Preto. Nós temos indústrias sequenciais ao abate, que são, que produzem os subprodutos, trabalham os subprodutos, que a gente chama de graxarias. O polo moveleiro de São José do Rio Preto também é um polo muito forte, atrelado ao polo joalheiro. Então é uma agência que tem uma diversidade de atividades que envolvem tanto a agroindústria como a indústria comum. Sim, eu acho que é aquela coisa que nós olhamos o agro do estado de São Paulo, como ele sai desde o seu início até esse agro, vamos dizer assim, que é uma agroindústria, como você está colocando bem. E também os outros setores industriais. Mas eu sei que vocês atendem lá muitos municípios da região, então seria bom também falar para quem está nos assistindo hoje quais são esses municípios, quantos municípios nós temos ali na região de Rio Preto. A Agência Ambiental do São José do Rio Preto atende 40 municípios. Esses 40 municípios, os maiores são São José do Rio Preto mesmo, ali na região de Catanduva, que a gente tem um outro município grande. A maioria desses municípios tem empreendimentos de agroindústrias com essas características e eles representam em torno de 900 mil habitantes. Nossa, é muita gente, é muita responsabilidade que nós demos para você nessa agência. E você, como gestor, administrador da agência, como que coordena essa equipe? Fala um pouco das características da equipe e como se coordena esse trabalho lá na região de Rio Preto? Nossa equipe, hoje nós temos 22 funcionários na Agência Ambiental divididos entre administrativos e técnicos. A equipe administrativa conta com oito funcionários na parte administrativa que dão apoio à área técnica. Na área técnica nós somos em 14, contando tanto a gerência quanto a supervisão técnica. a principal característica que a gente tem ali na agência é que são uma equipe multidisciplinar e multietária. Então nós temos... Qual é a variação de idade, só para a gente ter uma ideia? A gente tem funcionários que variam de 69, 70 anos até a gente que é um pouquinho mais jovem que tem 35, 34. Então aquelas características de gerações que a gente tem, essa convivência de gerações, tanto consideradas baby boomer, gerações X e Y, eu acho que isso desenvolve muito na agência. O ganho que a gente tem profissional é muito importante nessa convivência. E a questão multidisciplinar que para essa questão de licenciamento ambiental é extremamente importante. Então a gente tem engenheiro civil, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, tecnólogos, temos engenheiro eletricista, florestal. O ganho que tudo isso traz tanto para a gerência contra a própria população que consegue ser atendida por todos, eu acho extremamente importante. Eu acho fantástica a possibilidade de trabalhar com as diversas áreas do conhecimento. Eu mesma sou da área do direito e tenho uma experiência de anos em direito ambiental, mas eu posso dizer que nesses praticamente dois anos de ser TESB, eu tive um aprendizado muito grande. Eu também agreguei muito conhecimento justamente porque nós trabalhamos com pessoas que têm outras formações. e essas outras formações trazem de fato uma contribuição muito grande até para o crescimento pessoal do próprio funcionário e não só da própria agência. E claro, o que interessa para a gente também em relação à região de Rio Preto, fazendo esse comparativo com a região metropolitana de São Paulo, é exatamente como se dá o atendimento ao público na agência e também quais são as principais rotinas, quais são as principais demandas de uma agência como essa, que é uma agência que tem se destacado, tem crescido, eu já faço aqui os cumprimentos ao trabalho do Jordão lá porque tem avançado muito sempre e com um foco muito grande em resultado. Sim, os principais atendimentos que a gente desenvolve na agência tem um atendimento ao público que agora a gente está com essa problemática da pandemia, então ele está suspenso presencialmente, mas os principais assuntos que a gente envolve no atendimento estão relacionados ao licenciamento ambiental e as dúvidas relacionadas ao licenciamento, tanto dúvida técnica quanto dúvida administrativa, como protocolizar esse processo, como fazer ele entrar dentro da CETESO e acontecer e as demandas são relacionadas ao licenciamento, mas também a demandas que a gente chama de demanda externa. Ah, é bom falar um pouco sobre isso também, né? para os nossos internautas. Que tipo de demanda externa é essa que nos causa às vezes tanto problema, né? Exatamente. Dentro da CETESB. As demandas externas estão relacionadas a demandas do Poder Judiciário, do Ministério Público, delegacias de polícia, o próprio policiamento ambiental que apoia a CETESB também geram demandas, né? E essas demandas a gente percebe que ela consome um tempo grande na agência ambiental e a gente tem que ter um foco muito direcionado para a resolução dela, são com prazos normalmente curtos, né? Então a gente tem que colocar o pessoal a campo para atender a contenta, essa demanda externa também. E o atendimento ao público também envolve questões de reclamações da população, a denúncia, né? Normalmente, as denúncias estão atreladas a rotinas que o técnico da agência ambiental está acostumado a lidar. A gente, na medida do possível, desloca a equipe técnica para fazer esse atendimento, esses registros de reclamações da população. A agência também trabalha com a questão de atendimento a emergências, então um acidente rodoviário com produto perigoso, alguma coisa nesse sentido. A agência ambiental também participa desse atendimento conjuntamente ao corpo de bombeiros, polícia rodoviária, departamento de estradas de rodagens, as concessionárias das rodovias. É uma atividade bem ampla. Eu ia até fazer um comentário em relação às emergências, que às vezes as pessoas não têm ideia, mas esse setor de emergências da CETESB, se nós pensarmos, por exemplo, no ano de 2020, nós tivemos 365 dias, nós atendemos mais de 290 chamadas de emergências pela CETESB. Então, muito embora nós tivéssemos em 2020 uma diminuição, talvez, da circulação em certos meses e até mesmo de atividades econômicas, a demanda de emergências foi muito grande. E esse é um trabalho que muitas vezes é recorrente também na agência. Sim, exatamente. Na agência ambiental, principalmente ali na região do Rio Preto, a gente tem uma malha rodoviária muito grande, extensa, que envolve malhas rodoviárias federais e estaduais e esse tipo de atendimento é comum, principalmente com produto perigoso relacionado ao transporte rodoviário. Mas temos uma malha ferroviária também, que também pode ocasionar algum tipo de problema nesse sentido. É verdade. atualmente nosso atendimento em termos de eventos que envolvem transporte rodoviário fica acima de 40% da média dos atendimentos em emergências na CETESB. Como um todo, eu não estou falando especificamente em Rio Preto, mas em números totais e é bastante expressivo. Jordão, eu queria que você então encerrasse, não sei se você quer fazer mais algum comentário, mas dizer um pouco de como de fato nós tivemos um período sem um atendimento direto das pessoas, mas como a CETESB se reinventou para chegar também ao resultado e continuar trabalhando como uma atividade essencial. Sim, as principais questões relacionadas ao teletrabalho que foi implantado na CETESB, a gente percebeu que foi uma questão que aconteceu de última hora, a gente teve que se virar, se adaptar, fazer acontecer e teve um lado muito bom. Na agência ambiental a gente percebe que isso trouxe um ganho de produtividade em determinadas situações, a gente percebe que tem um pessoal na agência ambiental que se adaptou muito bem ao trabalho em casa, como é uma agência ambiental que tem essa variação de idades, então a gente teve bastante gente que já teve aqui, bastantes funcionários que ficaram em teletrabalho diretamente. Mas ao mesmo tempo a gente não deixou de fazer fiscalizações nas empresas, as inspeções, essa rotina de atendimento à emergência, tudo isso relacionado a essa atividade essencial, a CETESB manteve esse atendimento, tanto no interior quanto na capital, o estado como um todo. Certo, muito obrigada, Jordão, obrigada por participar do Alô CETESB, trazer essas informações, eu acho que para quem acompanha o nosso programa é interessante saber como a CETESB funciona por dentro também, nas agências, e eu não quero perder essa oportunidade, não quero deixar passar sem elogiar o trabalho que você está fazendo em Rio Preto, tem sido um trabalho muito diferenciado, não só elogiando a você, mas a toda a equipe de Rio Preto, estive lá mais de uma oportunidade, e assim como falo com vocês da agência de Rio Preto, com todas as demais agências, agradecendo imensamente pelo trabalho que o nosso pessoal técnico e quem está no fronte, faz. Muito obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. No programa de hoje, vimos que a CETESB conta com 46 agências ambientais, que prestam serviços chamados de serviços essenciais, e que, portanto, não podem ser paralisados por medidas como a quarentena, por conta da pandemia do novo coronavírus. As agências são responsáveis por diversas atividades, análise dos pedidos de licenciamento, das solicitações de supressão de vegetação e intervenção em APP, área de preservação permanente, emitindo autorizações quando couber. Também aplicam a legislação de controle da poluição no território do Estado de São Paulo, observando a esfera de competência da CETESB, emitindo documentos necessários para aquela atividade. As agências pedem licenças, alvarás e documentos relacionados à aplicação da legislação de proteção dos mananciais na região metropolitana de São Paulo. Executam amostragens de efluentes líquidos, gasosos, de resíduos sólidos, de forma a caracterizá-los de forma quantitativa e qualitativa. Executam medições de vibração, dos níveis de pressão sonora provenientes das fontes de poluição, atendem as reclamações da população, seja em problemas relativos à poluição ambiental, à intervenção de recursos naturais e até questões relacionadas a vizinhos próximos. também atendem situações de emergência no que diz respeito à ocorrência de acidentes ambientais. Fiscalizam a emissão de fumaça preta por veículos, entre outras atividades. Se você quiser conhecer um pouco mais daquilo que a CETESB e as suas agências fazem, vocês podem consultar o cetesb.sp.gov.br, conferir a lista completa dos serviços prestados e não se esqueça, a CETESB está de portas abertas para todos. Espero vocês no próximo programa. e não se esqueça